E estou de volta! E para vocês que estavam sentindo falta de mim aí no YouTube, gente, eu e minha família toda pegamos uma gripe, onde toda a minha família ficou com febre e tudo mais, eu não, mas qual foi o meu sintoma? Fiquei sem voz. E o trabalhador, professor, sem voz, o que acontece? Não faz live, não tem vídeo no YouTube, por consequência, enfim, e para de ganhar dinheiro. Então eu preciso da ajuda de vocês. Se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo e se inscreva também no Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil. Duas aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados ao cinema. Faça parte. Mês que vem as aulas vão ser maravilhosas, né? Link na descrição do vídeo. E caso você queira ajudar de outra forma, você também pode deixar o seu Apoia-se. Também link na descrição do vídeo. Hoje nós vamos falar sobre Felipe Neto e o TikTok. Fodeu com o YouTube? Vamos conferir a participação do Felipe Neto no Podpá? Vamos! Ah, mas uma dica para a galera que quer começar na internet, eu acho que o que você está vendo de caminho? Nossa, estou fazendo consultoria. TikTok, né? Eu falo, vai para o TikTok. Fazendo a consultoria para o Felipe Neto aqui, galera. TikTok é o caminho para quem quer começar? Depende, cara. O que você quer fazer? Você quer... A galera quer ser famoso, pô. É isso. Se você quer ser famoso, é TikTok, pô. É isso. Se você quiser produzir conteúdo, não é o TikTok. Dificilmente vai ser o TikTok. Assim, você pode ter conteúdo no TikTok, mas são raros os casos. Entendeu? A galera que está no TikTok está buscando fama. E começou... Começou. Começou. Mas vamos lá. Existe uma verdade nisso que o Felipe Neto está falando. O TikTok, ele é uma ferramenta pelo qual, assim, muitas das outras redes acabaram tendo que se apropriar também desse mesmo tipo de discurso, né? Digamos assim. Que é o fim de infinito. Então, você entra no TikTok, você fica rolando para cima, rolando para cima, rolando para cima. Que está muito relacionado com a lógica da pós-modernidade nesse sentido. Onde você não sabe exatamente o que você assistiu, mas sempre uma ansiedade pelo próximo que você vai assistir. Percebe? Então, a lógica do TikTok é uma lógica de ansiedade. A lógica de produção, a lógica de assimilação desse conteúdo é uma lógica de ansiedade. É a lógica de ter uma... É sempre o estímulo pelo que vem depois. Então, o feed infinito, ele funciona sob essa lógica de um hiperestímulo pelo qual nós estamos sempre esperando pelo vídeo que vem em seguida e não pelo vídeo que nós assistiremos nesse momento. E nesse sentido, partindo desse pressuposto, o produtor de conteúdo que atua dentro do TikTok, ele precisa ter a consciência de que ele precisa capturar a atenção do espectador muito rapidamente. O que faz com que esses vídeos sejam cada vez mais hiperestimulados e cada vez mais rápidos. O que faz, por consequência também, que esses vídeos não tenham uma grande profundidade de produção de conteúdo. E é isso que o Felipe Neto está querendo dizer aqui, na verdade. É essa compreensão de que se você quiser fazer um conteúdo muito bem elaborado e tudo mais, o TikTok não vai ser esse caminho. Ou, se você for fazer isso no TikTok, muito provavelmente você vai ter dificuldade de conseguir realizá-lo. Significa que você não vai conseguir? Não. Mas é mais difícil. Essa é a parada. Como aumente, pelo amor de Deus, TikTokers não vão aí se unir para me cancelar. Tem gente boa. Tem. Tem gente comprometida, sim. Tem gente fazendo vídeos com mais de três minutos. Tem galera começando a mudar esse conceito de vídeo de 20 segundos e revolucionando a parada. Beleza, ótimo. Eu só sou contra o autoplay, mano. Para mim, o autoplay é que tinha que ser lancetado na internet. Tinha que ser cortado na internet. Que é o bagulho mais prejudicial para a sanidade humana que já existiu na internet, velho. Aquela coisa de não parar. É. Isso aí tem a ver com aquilo que a gente... Que eu acabei de falar, né? Essa perspectiva de que o autoplay, que é o feed infinito que você vai rolando e o TikTok dá play por você. Você assiste sem a consciência de que você está dando play em alguma coisa para assistir. Ele acaba partindo do pressuposto de uma lógica de criação de um espectador ansioso, né? Um espectador que vai estar sempre rolando o feed para cima, rolando, rolando, rolando. E não exatamente ele vai estar preocupado com o que ele está assistindo naquele momento. Afinal, ele nem escolheu assistir aquilo. E ele vai sempre estar partindo do pressuposto do que o próximo vídeo que ele vai assistir é melhor. E ele vai, vai, vai. E ele fica duas horas ali na plataforma e ele não sai de lá. E quando ele sai da plataforma ele pensa, pô, que vídeo aqui que valeu a pena? Ele lembra de um, dois dos vídeos que ele assistiu. Ele consegue lembrar de um ou dois vídeos que ele assistiu. Percebe? Por quê? Porque existe essa lógica de ansiedade de que o próximo vai ser melhor, o próximo vai ser melhor. Só que esse próximo nunca chega. Essa é a questão. Ah, nunca. É o autoplay. O autoplay, ele... Cara, e aí eu venho... Isso, o espectador torna-se um escravo desse algoritmo nesse sentido justamente porque ele fica rolando, rolando, rolando. O algoritmo escolhe por ele o que ele vai assistir. É claro que existe toda uma programação desse algoritmo para enviar vídeos que você supostamente gosta porque são aqueles vídeos que você parou para assistir em algum momento e ele vai entendendo mais ou menos qual é o seu gosto mas você fica ali rolando, rolando, rolando uma série de vídeos sem menor profundidade mas você fica preso naquela plataforma esperando sempre que o próximo vídeo vá te agradar de alguma forma. Mas esse vídeo nunca chega porque é a lógica do espectador contemporâneo é a lógica do espectador pós-moderno o espectador ansioso que o cinema, inclusive abarcou para si. é só a gente ver como é que funcionam os cinemas de shopping e os filmes que chegam nesse shopping as sagas de cinema Marvel é sempre a lógica de que o próximo filme será o mais sombrio o próximo filme será o mais sério o mais adulto o mais maduro e esse filme nunca chega é sempre o próximo a lógica de ter por exemplo uma cena pós-crédito nos responde muito a isso nós assistimos ao filme e o filme é uma grande porcaria mas calma esse filme é uma porcaria mas esse filme está preparando terreno para esse outro filme aqui assiste porque esse vai valer a pena aí você assiste o próximo filme e fala porra, merda que bosta mas calma porque é o próximo que vai fazer é o próximo que vai importar e sempre é o próximo sempre é o próximo e você cria um espectador ansioso que eu gosto de chamar é esse espectador que não demanda do agora mas do próximo filme do que vem em seguida rodando até o mundo com esse discurso discursei lá na ONU no painel principal da ONU discurso como representante da Unesco em alguns eventos eu fui chamado agora inclusive semana que vem para ir na Casa Branca mas eu acho que eu não vou conseguir infelizmente velho por quê? o cara foi chamado para a Casa Branca e ele acho que eu não vou conseguir não não o que você vai fazer que não vai dar para ir na Casa Branca não mano eu vou te falar que foi muito em cima tem que terça-feira bota fogo CRD não mas se tivesse jogo do Vascão eu falo assim não pelo menos remarca para amanhã vamos para o dia seguinte porque tem jogo do Vascão vamos ver talvez eu vá talvez eu vá mas assim por conta do discurso que eu venho fazendo sobre levantar os estudos eu falando sacou? porque eu falar que faz mal foda-se aí parece que eu estou de dor de cotovelo querendo tirar os caras que estão pegando audiência os estudos mas também assim é uma coisa que sabe os Estados Unidos preocupados com a ascensão do TikTok é uma coisa meio sabe é vocês entenderam né TikTok uma plataforma chinesa estamos preocupados com a ascensão do TikTok por causa do psicológico das pessoas Casa Branca Casa Branca não sou bobo não não sou bobo não estudos da galera da psicologia de todos os estudos relacionados a sanidade pra saúde mental falando sobre as timelines infinitas de vídeo curto em loop tá ligado isso é extremamente prejudicial cara a criança fica ali ó e aí a liberação de dopamina no cérebro é tão absurda é igual uma droga pô ela não assiste outras coisas cara esses dias vou te falar esses dias eu tava no TikTok dormindo aí eu tava dormindo e o meu dedo automático assim ó aí eu acordei eu falei nossa eu dormi no meu dedo aqui ó desinstala essa porra velho eu não tenho você não tem você não usa não uso não uso o TikTok não uso o Reel e não uso o Short do YouTube pra mim eu lembro você não gosta de consumir coisa assim a milhão é gostar todo mundo gosta né cara o problema é esse o problema é que vicia é assim é a gente precisa ter a compreensão de que o produtor de conteúdo assim o Felipe Neto ele é um cara que já tem isso aqui não é uma crítica ao Felipe Neto tá o Felipe Neto é um cara que já tem 45 milhões de inscritos no YouTube ele pode se dar ao luxo de produzir conteúdo só pro YouTube dele mas se vocês verem na verdade o Felipe Neto ele produz conteúdo pro TikTok ele produz conteúdo pro Reels ele produz conteúdo pro Shorts ele produz conteúdo pra isso tudo a diferença é que não é ele que faz ele tem toda uma equipe que vai fazer essa produção de conteúdo uma empresa inteira que vai fazer essa produção de conteúdo pra ele e ele pode se dar o luxo de falar não eu não uso de forma particular ele não usa mas ele tem esses 45 milhões ele tem uma empresa pra poder gerir essa carreira dele de certa forma essa essa postagem desses conteúdos agora se você é produtor de conteúdo e não tem 45 milhões de inscritos é muito difícil pra você não poder não se render a esse tipo de tecnologia não tem como o produtor de conteúdo atualmente ele tem que lidar com o tempo com o nosso tempo então imagina eu se eu tivesse que se eu continuasse insistindo por exemplo num modelo produtivo tradicional isso não significa dizer que eu não não uso ainda o modelo tradicional por exemplo a crítica escrita né é preciso o crítico precisa escrever mas se eu fixar minha atenção somente a esse modelo produtivo cara eu não vou chegar em ninguém e a gente vai continuar discutindo sobre uma crítica que fala sobre ela mesma fala com ela mesma então veja se você quer ser produtor de conteúdo você vai ter que se assimilar a lógica de produção atual e qual é a lógica atual? é a lógica de velocidade é a lógica de hiperestímulos é produzir conteúdo de um minuto e meio não tem jeito infelizmente é assim infelizmente é assim você vê você passou duas horas e meia do teu dia passando um vídeo quando foi que você decidiu não quero ver essas paradas quando eu comecei a estudar os livros que eu comprei sobre essa porra comecei a ler pra caralho e falar cara essa porra vai matar um monte de gente cara você sentiu diferença na psicológica absurda absurda eu lanço o desafio sempre pra galera vou lançar aqui com certeza tem um público novo mano tá com dificuldade de assistir filme que a maior galera tá não consegue ver um filme inteiro mano aí é o primeiro sintoma que eu vejo na maioria das pessoas se eu ler a sinopse e não for tipo assim o Thor tá aqui junto com o Batman e mano que maluquice e se no primeiro 3 minutos não faz nada aí eu não clico é isso então percebe isso aqui é a lógica do espectador ansioso o espectador que demanda de hiperestímulos ele demanda por hiperestímulos e aí se a produção de um filme não lhe entregar esse hiperestímulos constantes ou seja esse hiperestímulo que te joga sempre pro que vem depois que faz com que você não saia da tela em nenhum momento esse espectador não assiste isso está intimamente relacionado ao processo pelo qual a indústria da cultura produziu esse espectador esse tipo de espectador a partir de uma lógica de velocidade então o mundo é cada vez mais veloz o mundo nos demanda cada vez mais é estímulos a gente dá um play num filme e o nosso celular toca aqui do lado e a gente vai ver o que aconteceu qual é a notificação que está rolando a máquina para de bater e o mundo rodeado por telas o que a gente faz a gente para o vídeo a gente vai fazer as outras coisas enfim é um mundo que está constantemente nos empurrando a novos estímulos pelos quais o cinema precisa portanto abarcar para dentro de si caso contrário esse espectador sai do filme sai do filme o espectador sai do filme e essa própria indústria da cultura que retroalimenta a criação desse espectador que não consegue mais parar para ver um filme inteiro não consegue eu sei que você está aí também é assim você não consegue ver um filme inteiro você fica picotando no filme e veja eu nem estou falando sobre condições materiais porque tem gente que enfim muito por conta também dessa sociedade de hiperestímulos trabalha o dia inteiro aí tem que fazer uma porrada de coisa e no final do dia quer assistir um filme bota o play e dorme sabe é complicado mesmo eu sei que é complicado nem sempre a culpa é sua mas muita gente dá play e para de assistir porque o porra do celular tocou que deu uma notificação de uma de uma thread no twitter eu preciso entrar na thread no twitter ou então para para ficar rolando vídeo no tiktok sabe não está conseguindo ver filme já está achando até episódio de série longo sim ó veja não é à toa que nós temos uma ascensão do modelo do formato série atualmente não é à toa o filme o cinema quando nasce ele já nasce como uma arte veloz em relação aos anteriores uma arte de assimilação mais veloz que as anteriores afinal para ler um livro você demanda de uma semana três dias quatro dias depende do livro que você for assistir para ver um filme você vê em duas horas três horas dependendo do filme quatro horas se a gente for ver um filme do Scorsese né você demanda de um tempo para assistir que é menor do que de ler um livro certo conforme essa sociedade inserida sobre o capitalismo industrial e posteriormente o capitalismo tardio vai se tornando cada vez mais veloz na medida que o intervalo do surgimento de uma técnica e outra fica cada vez mais curto esse espectador vai se moldando vai se criando por essa mesma lógica produzida pela indústria da cultura essa indústria que retroalimenta essa velocidade e esse espectador portanto ele vai cada vez mais demandando por velocidade por estímulos que faz inclusive com que o formato audiovisual comece a ganhar novos contornos fazendo com que a série seja um formato cada vez mais usual por quê porque o filme demanda de duas três horas para que o arco se conclua a série por mais que nós tenhamos dez episódios numa temporada o arco do episódio dura de vinte a cinquenta minutos ou seja você demanda de menos tempo para a conclusão de determinado arco e essa pessoa ela fica ela maratona uma série inteira que no total vai dar dez horas de episódios mas ela prefere maratonar dez horas de episódios do que assistir a um filme de duas horas é a mesma lógica do tiktok gente você fica três horas rolando o vídeo para cima de vídeos de quinze segundos vinte segundos mas você não assiste a um filme de duas horas por quê? porque o arco de conclusão narrativa o estímulo produzido portanto a partir desse arco de conclusão narrativa é mais curto percebe? então o formato de série ele se torna usual dentro dessa contemporaneidade de velocidade que por outro lado como o Felipe bem trouxe aqui vem se tornando cada vez mais perceptível a ideia de que as pessoas não conseguem mais ver um episódio inteiro de uma série gente de vinte e cinquenta minutos não consegue mais não consegue e a pessoa bota a série para assistir e ficar mexendo no celular por quê? porque dentro dessa lógica é mais interessante falar que assistiu do que assistir você precisa mostrar para os outros que você assistiu e não necessariamente assistir para isso eu recomendo que vocês assistam o vídeo que eu reagi ao filosofia vermelha assistam esse vídeo tá bem legal irmão desinstala o tiktok por duas semanas desafiozinho de quinze dias no décimo dia tu me fala se a tua tolerância para ver filme ver série não mudou completamente caramba e duas semaninha já tem um é cara você precisa dar uma reprogramada e aí eu não quero falar porque eu não sou especialista tem que falar é ajuda se você é é essa lógica a indústria da cultura ela reproduz dentro da sua lógica essa velocidade e portanto a partir dessa reprodutibilidade desse discurso cria um espectador lembra que a gente sempre fala que a indústria da cultura cria espectador e portanto cria demanda a partir dessa lógica ela cria um espectador se você se distancia um tanto dessa lógica de produção você se torna um pouco melhor é você consegue assimilar de maneira um pouco melhor esse tipo de conteúdo um conteúdo mais longo e tudo mais é mas assim esses hiperestímulos eles não acontecem somente no tiktok no reels e tudo mais ele vai estar acontecendo no mundo então de certa forma é difícil escapar você pode criar ferramentas para melhorar mas é difícil escapar com quem é especialista de saúde mental mas tem é o que eu sempre digo para assistir a um filme deixa o celular longe é isso nós vivemos um mundo rodeado por telas então afaste-se do máximo de telas possível que não aquela pelo qual você vai assistir um filme tem uma questão de você reprogramar isso vale para tudo tá gente vale para assistir filme vale para ler um livro vale para estudar vale para tudo afaste-se das telas a não ser que uma dessas telas seja aquilo que você está destinando a sua atenção no mais afaste-se das telas questão de dopamina no teu cérebro porque o tiktok essas timelines infinitas você fica aqui compulsivo e cada novo vídeo libera dopamina no teu cérebro não e o lance que o tiktok está fazendo é o conteúdo está da metade para cima e da metade para baixo já está um outro vídeo tipo assim só satisfatório só para prender atenção isso é bizarro aí está tipo assim em cima está um corte nosso a gente falando aqui e aí embaixo com certeza vamos fazer isso agora que eu estou falando aí embaixo está uma massinha alguma coisa fazendo faca quente cortando alguma coisa aí eu estou assim na faca quente isso é bizarro carai nem vi o que o mítico falou aí eu volto é isso aí a faca quente me tira da atenção de novo eu fico preso teve um que eu vi que era um vídeo e um game embaixo a galera jogando game resolvendo coisas e vendo vídeo eu falei que isso eu vi um maluco na twitch passando uma gameplay dele fazendo ao vivo e tinha sete vídeos passando nos cantinhos assim sete diferentes um era massinha o outro era cortando alguma coisa sete diferentes então cara isso é ou não é desesperador isso é ou não é problemático as lives de NPC eu pensei que que o Tik Tok não ia se não ia intervir mano ah mas aí é muito ruim pra eles eu pensei que eles não ia intervir o que você achou dessa parada cara uma grande bobeira né cara eu acho que quando estava pequenininho ali a galera ganhando seu dinheiro e tal mano cada um com cada um com seus negócios não tem problema nenhum quando a parada estourou explodiu e tal aí eu comecei a achar bobão sacou bobão mas eu sabia já que o Tik Tok ia fazer alguma coisa porque eles estão meio desesperados com essa questão da qual é a imagem que a gente está passando do conteúdo que a gente tem entendeu então começa a tirar nudez né começa a tirar embora deixe putaria se tiver na letra camuflado se tiver camuflado ou se tiver assim cara eu fico muito puto porque eu tenho um trabalho muito grande hoje com o que vai ser falado no meu canal por causa das crianças meu irmão tem uma equipe de pedagogia pra poder pensar todos os roteiros não em cima dele deve ter tipo muita muito sei lá organização em cima tipo olhando pra ver se ele está fazendo bonitinho porque ele está fazendo pra criança lógico mano lógico já sei pra onde ele está querendo ir aí o que eu vejo vou num restaurante eu vou em algum lugar o que eu vejo uma porrada de criança com o celular do pai da mãe na mão passando o vídeo do tiktok e o que ele vai encontrar ali ninguém sabe mano e aí porra pois é pois é gente olha só o tiktok não é como se fosse uma televisão onde o pai consegue controlar de maneira mais efetiva aquilo que o jovem está assistindo tá que a criança não vou falar do jovem vou falar da criança não tem como controlar o que a criança está assistindo porque essa criança mais uma vez ela vai estar exposta a essa lógica de hiperestímulos que a gente estava conversando essa lógica onde vou jogando vídeo pra cima jogando vídeo pra cima jogando vídeo pra cima e essa criança sempre vai demandar do próximo vídeo do próximo vídeo do próximo vídeo e essa criança vai se tornar viciada naquele tipo de conteúdo mas mais do que isso não existe uma uma maneira de controlar o que ela vai consumir ela vai rolar pra cima vai rolar pra cima vai rolar pra cima e ela vai entrar em contato com o tipo de conteúdo que não necessariamente é voltado pra idade dela inevitavelmente porque não tem esse controle não há como controlar isso percebe? então veja como a lógica o pai a mãe ele tem que estar sempre muito atento a isso e com esse tipo de conteúdo com esse tipo de produção de conteúdo e tudo mais eu tenho dois filhos vocês sabem enfim porque primeiro é um tipo de conteúdo que cria ansiedade que promove que constrói ansiedade nessa criança e que segundo estimula esse jovem essa criança a uma série de conteúdos que não necessariamente estão voltados pra idade dela e que não tem como controlar de fato não tem como controlar é forte isso não é brincadeira não porra eu não sou pudico não não sou um cara que acha que tem que ficar botando regra pra caralho no conteúdo agora o tiktok sabe que tem criança e ele não tá nem aí mano ele não tá nem aí então tem um monte de vídeo erotizando mesmo porra muita coisa quase nudez sabe tem muito soft porn muito mano muito tem influenciador grande aí que é só isso velho soft porn mesmo tá ligado eu lembro quando o lance do soft porn invadiu o youtube eu falei assim o que que é isso tipo assim é muito estranho eu falo caralho a cifra amarela eu fico porra mano aí vai uma mina limpando o caminhão é limpando o caminhão e atrás dela tem um espelho aquele laranjinha de um real que mostra a calcinha que ela tá usando aí você vai falar que vocês não sabem o que isso tá rolando é cara o youtube fez o seu trabalho o youtube hoje tira o tiktok não então a pergunta é quando que o tiktok vai tomar uma atitude né quando é que eles vão fazer alguma coisa é uma coisa que eu vi recentemente usando tipo o tiktok e eu vi o instagram também eu passei o tiktok assim aí veio um aviso você não acha que tá na hora de de largar quando chegou nesse ponto cheguei mano que pariu cheguei de tanto rolar tiktok assim aí eu vi uma hora que apareceu uma propaganda do tiktok falando assim pô cara isso aí larga o celular vamos desligar o vídeo aí cara aí eu olhei assim aí eu falei é sério é uma propaganda do próprio tiktok você vai passando eu falei nossa se ele me deu esse salve se o tiktok falou mano sai daí devia ser um domingo que eu não tava fazendo porra nenhuma fiquei lá o dia inteiro assim e eu falei nossa mas pelo menos ele deu um aviso tá ligado aí o que você tá fazendo com você mesmo tá de novo pesquisem especialistas não confiem na minha palavra bota no google estuda esse assunto tu tá viciando teu cérebro na liberação constante de dopamina quando tu botar um filme pra assistir o filme não vai te dar dopamina toda hora mano porque não é assim que o Scorsese cria um filme sacou ele constrói a narrativa o que teu cérebro vai fazer quando você tá assistindo vai suplicar a dopamina e você não vai conseguir não pegar é não é como se no tiktok não existisse não é desculpa não é como se no tiktok não houvesse uma construção de narrativa a diferença aqui é que a construção narrativa demanda de um arco narrativo cada vez mais curto então um vídeo de 20 segundos 30 segundos 1 minuto ele demanda que a construção dos conflitos internos daquele vídeo sejam mais curtos e portanto o estímulo pra esse vídeo também é mais curto percebe esse espectador demanda de menos tempo pra que ele seja estimulado a assistir e concluir o arco narrativo do que tá sendo construído o Scorsese não ele precisa dessas 3 horas e meia então você demanda de ter uma atenção por 3 horas e meia pra que aqueles estímulos construídos sejam concluídos no tiktok é 20 segundos e 20 segundos já rola pra cima rola pra cima rola pra cima e você vai sempre estimulado constantemente a esses hiperestímulos o que faz com que e aí essa lógica da dopamina já é para os especialistas a gente fique sempre demandando do próximo vídeo percebe pegar teu celular ou não bater a punha que isso por que isso é uma mentira porra bater a punha tem os infiltrados tu tá lá o malu tomando tiro no elevador tu não sabe o que acontece na minha casa é tudo lícito é vambora eu quando você fez um vídeo falando que tipo assim tava muito desanimado com o lance do youtube porque não tava rulando um incentivo dos criadores pô querendo ou não o youtube tem gente para um caralho porra muita gente no brasil né mano tá ligado eu consigo citar inúmero pô tem o iberê tem o castelli tem você tem a gente tem o casimiro tem um porra tô falando só da bolha aqui da nossa bolha porra tem gente que eu nem conheço de tão grande que tá mas eu vejo que o youtube tava muito no lance dos patrocinadores e a gente não tava tendo mano não tem mais impulsionamento é o que eu sinto eu sinto que vai se eu fosse começar hoje no youtube talvez eu nunca tivesse uma faísquinha do que eu tive sei lá em 2015 2016 não não teria cara o que que aconteceu o youtube o tiktok mudou a porra toda o tiktok mudou a forma como as plataformas operam porque elas perceberam que podia ser mais lucrativo se elas seguissem esse método o que que o tiktok fez antes todas as plataformas de consumo de conteúdo você definir mas hoje quem começa tem muito na chance muito pelo contrário oliveira muito pelo contrário isso sim no youtube tá no youtube é muito mais difícil crescer no youtube do que antes muito mais muito mais eu não tô falando da lógica do do tiktok tudo mais não tiktok sabe é outra história é outro outro modelo no youtube é muito difícil crescer hoje muito difícil definiu o que você queria consumir com o botão seguir ou se inscrever ou qualquer coisa você decide se eu me inscrevo em um monte de canal minha timeline vai ter um monte de canal o que que o tiktok falou foda-se é isso é isso antigamente o modelo que o youtube criou é o modelo do inscreva-se então você ia lá se inscrevia no canal e você recebia os vídeos pelo qual você era inscrito então você você se inscrevia lá em 10 canais então esses 10 canais o youtube percebia que são os 10 canais pelos quais você quer receber vídeos e você passava a receber esses vídeos quando o tiktok chega você tem lá em cima no tiktok a aba dos que você segue e a aba do for you só que ninguém vai pra aba dos que segue todo mundo vai pra aba do for you e o tiktok é muito assim ele vai ter uma tendência de te entregar mais os canais que você segue sim mas essa tendência é muito pouca é muito é irrelevante frente ao que ele manda no for you então ele manda uma porrada de gente que você não segue é esse foda-se que o Felipe falou aqui foda-se que você segue essas pessoas eu vou te mandar essas outras pessoas aqui porque eu percebi pelas coisas que você costuma assistir que são esses aqui que você quer assistir então eu digo o que você quer assistir não você e quando o tiktok faz isso e passa a funcionar porque ele cria toda uma lógica de hiperestímulo que a gente falou e cria um espectador específico as outras plataformas falam assim opa tem um espectador criado que já foi construído e a gente está correndo atrás a gente tem que correr atrás disso o que essas outras plataformas fazem replicam fazem o mesmo aí o instagram faz o reels e o youtube faz o shorts percebe o instagram faz o reels e o youtube faz o shorts a partir disso até mesmo a lógica da produção de vídeos longos no youtube não mais está necessariamente correlacionado com o inscreva-se você não mais recebe vídeos daqueles que você se inscreve você passa a receber vídeos aleatórios que supostamente você quer assistir porque o youtube vai compreender aquilo que você supostamente quer assistir a partir daquilo que você assiste eu sou da escola luide de pensamento prefiro hoje eu não estou falando que eu prefiro ontem do que eu prefiro hoje não eu não estou fazendo uma nostalgia que no passado era melhor quando tinha locador era melhor do que hoje não é isso não eu estou falando que existe uma problemática que se constitui a partir do lançamento do tiktok e que precisa ser trabalhada criticada eu não sou da escola luide de pensamento nesse sentido de que hoje é melhor do que ontem porque eu não estou fazendo uma associação de que antes era melhor e que hoje é melhor ou antes era pior hoje é melhor é pensar no hoje o que criticamente nós podemos correlacionar para o amanhã essa é a parada o que eu quero não é voltar para antes eu não quero que a gente volte para o youtube que acontecia antigamente eu quero que a gente construa um youtube melhor que a gente construa uma maneira de se correlacionar com a produção de conteúdo melhor mais saudável que não produz ansiedade porque esse mundo de hiperestímulos constituído pelo capitalismo tardio cria esse espectador ansioso esse espectador ansioso que não consegue mais assistir a um filme de duas horas de uma hora e meia porque ele precisa pegar a porta do celular para assistir vídeo de 30 segundos de rolando para cima então o que a gente faz eu não estou falando do ontem eu estou falando do hoje percebe tu não vai assistir porra nenhuma do que você segue a sua abinha lá de seguindo eu não vejo vai estar escondidinha lá foda-se foda-se porque quem vai mandar o que você vai assistir sou eu eu vou mapear teu consumo eu vou padronizar o que você quer assistir e eu vou passar a te mostrar os vídeos dessa forma eu tenho controle total sobre o que você assiste isso fudeu tudo fudeu até porque se eu ligo a tv e estou parado no youtube eu fico sem saber falar não está me recomendando nada direito pois é mas é porque não tem nada rolando na minha frente eu que tenho que ir lá e clicar esse é o famoso algoritmo de recomendação que é o que a gente luta lá né junto com o pessoal todo que está na ONU e tal para tentar trazer transparência para isso quais são os critérios do algoritmo de recomendação e aí o tiktok fez isso o youtube por sua vez olhou e falou ah então quer dizer que eu passei esses anos todos sendo mó legal incentivando a galera a se inscrever se inscrever se inscrever criar público fiel quando eu podia ter algoritimizado a porra toda e ter na palma da minha mão o que que a galera vai assistir então o youtube inverteu a lógica hoje o incentivo para a galera se inscrever em canal é ridículo é mínimo se você comparar teu ganho de inscrito hoje com teu ganho de inscrito em 2018 tu vai ver que é um bagulho que não tem grau de proporção porque eles definiram que é muito mais lucrativo o algoritmo de recomendação e principalmente ele jogar a galera para os shorts que é a desgraça humana pelo amor de deus se alguém já abriu a aba de shorts do youtube o shorts é bizarro porque assim se no tiktok no instagram você ainda consegue jogar vídeos mais longos o shorts é 60 segundos 60 segundos imagina produzir conteúdo em 60 segundos em no máximo 60 segundos impossível gente é impossível o que acontece muito nos shorts é as pessoas mutilando a produção de conteúdo dos vídeos longos para caber nos vídeos 60 segundos e as pessoas não assistem o vídeo longo não assistem o vídeo completo só assistem o vídeo curto você assiste o tiktok você ainda tem uns vídeos interessantes você abre os shorts do youtube você quer morrer você não acredita os shorts são diferentes já foi no kawaii já ouvi falar eu juro por deus que esse eu nunca nem instalei eu também não eu tenho medo desse app eu tenho medo do kawaii você já viu live de tiktok eu vi já por conta desse fenômeno que teve agora das npc aí eu fui ver o que que rola e eu descobri existe todo um negócio por trás disso né mano é o o kawaii o kawaii e normalmente são mulheres que fazem as lives não pode nudez não pode ser sexual é o diretor de amor à folha da pele e amores expressos o kawaii uau mas são os caras mega solitários nos comentários assim mano é mó triste você tá rindo é mó triste fica umas minas ao vivo assim os caras mandando presentinho e elas fazem contrato com o tiktok mano bagulho mega profissional aí ela vira recrutadora começa a chamar outras minas pra fazer live e ela ganha em cima das minas aí vira é tipo avon tá ligado é tipo herba live do tiktok juro pro deus você fica que porra é essa agora você tem o direito de ganhar flores de um velho que você não sabe quem é é muito isso caralho mano é muito isso é bizarro mas isso não é um fenômeno brasileiro não cara essa porra é o mundo todo assim China tem pra caralho muito é isso é isso muito bom dá pra gente discutir bastante essa perspectiva do espectador da construção do espectador ansioso na contemporaneidade que é importante que a gente que a gente discuta justamente porque é uma produção da própria indústria que retroalimenta essa construção que cria esse espectador e a partir da criação do espectador essa própria indústria ela passa a reproduzir essa lógica no fazer percebe nós temos uma indústria que cria esse espectador e a partir do momento que ela cria esse espectador ela passa a reproduzir uma série de produtos que atendam esse espectador que ela mesmo criou é assim que a indústria se retroalimenta curtiram o vídeo? que ela passa a dar que ela passa a dar uma série de produtos a partir de novo